Muito bem, estamos inaugurando agora aqui o sacolão da Isis, para você aproveitar as ofertas em Jandira. Agora temos mais opção, só que aqui o diferencial é a qualidade, por isso, sacolão da Isis com frutas, legumes, verduras. Você encontra agora à sua disposição. Venha conhecer, venha aproveitar as novidades. Já estou mostrando aqui, olha só, a qualidade do abacaxi, R$ 4,35, a mexerica pocã também, olha a qualidade sensacional. Limão taite R$ 2,49, mandioca R$ 2,50. Temos muitas novidades para você, tem digibre, olha, temos brócolis, temos batata doce, aceitamos piques, aceitamos piques. Um pagamento rápido e prático para você, eu quero mostrar todo o sacolão da Isis. Olha só, temos manga, abacaxi, o abacaxi está R$ 2,70 o quilo, muito barato. Hoje é dia de feira, hoje é dia de inauguração, sacolão da Isis já está funcionando. Temos vagem por R$ 9,69 o quilo, temos mamão papaya também, chegando para você, muitas novidades. E eu quero já, desde já, convidar você para conhecer o sacolão da Isis na direção do nosso amigo Lucas. Tudo bom, Lucas? Tudo. Hoje é dia de inauguração, parabéns aí, o sacolão da Isis começou, um dia muito bacana e com certeza Deus abençoando aqui esse empreendimento. Sacolão da Isis então está inaugurado, parabéns Lucas. Obrigado, vamos vender, vamos vender, sacolão da Isis, aqui você encontra o que você precisa, venha conhecer, venha comprar. Olha, batata doce, repolho, temos também ali no fundo aqui, colocamos à disposição para vocês, maçã, temos goiaba, várias opções, laranja pera. Temos aqui também alface, temos muitas promoções. Vem para cá, sacolão da Isis, já está funcionando e eu quero te convidar para conhecer aqui em Jadira. Vem para cá. Sacolão da Isis do lado do Preciosos Pets, olha só. Você já vem aqui trazer seu pet, comprar o que precisa e do lado já compra também para você o que você precisa. Do lado do Preciosos Pets, tem agora sacolão Isis. Venha conferir. Aproveite as nossas promoções de hoje.